O que era para ser o roteiro de um romance virou um filme de terror. Dorildes Laurindo, de 56 anos, morreu depois de ser atingida por tiros disparados por PMs. A costureira voltava do litoral gaúcho depois do primeiro encontro com um novo namorado. Segundo a investigação, os tiros acertaram a medula e o intestino de Dorildes. Ela ficou 16 dias internada neste hospital, sofreu algumas complicações e chegou a ficar paraplégica. A mulher teve um acidente vascular cerebral e depois de alguns dias foi constatada a morte cerebral. A catarinense Dorildes e o namorado angolano, Gilberto Casta Almeida, voltavam de uma viagem à praia aqui no Rio Grande do Sul no dia 17 de maio. O casal estava em um carro de aplicativo conduzido por Luiz Carlos Paim, um foragido da justiça que passou o sinal vermelho. Quando a polícia foi atrás, o motorista atirou e a polícia militar revidou. O motorista foi preso em flagrante, mas Gilberto acabou detido por engano. Na época, os policiais militares disseram que o angolano disparou contra eles. Um inquérito da polícia civil apontou que Gilberto não estava armado e não atirou. Depois, os três PMs envolvidos mudaram o depoimento. A justiça libertou o africano desta penitenciária, na região metropolitana de Porto Alegre, na última sexta-feira. A família não consegue entender o desfecho deste caso e pretende processar o Estado. Agora a gente sabe que foi um crime cometido. Isso não pode ficar assim. Dorildes perdeu um filho há 10 anos e por isso não costumava sair muito de casa. A costureira conheceu o angolano Gilberto, que mora em Anápolis, Goiás, pela internet. Este filho adotivo de Dorildes reclama do despreparo da polícia. Hoje a gente tem um exemplo claro que aconteceu no mesmo momento que de hoje. É a questão dos Estados Unidos, o mesmo sistema. Só que a gente está tendo um desfecho diferente aqui. A gente sabe que a exclusão deles nos Estados Unidos foi imediato. Aqui a gente está brigando para isso. A gente vai brigar até o fim.